Música Deputados da Alerje vão buscar apoio para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os cancelamentos unilaterais dos contratos de pessoas com deficiência feitos pelas operadoras de plano de saúde no estado O anúncio foi feito durante a audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência nesta quinta-feira Na ocasião, a Defensoria Pública informou que moveu uma ação civil pública que obriga a Unimed Rio e o Qualicorp a manterem a cobertura para crianças e adolescentes que estejam em tratamento relacionado ao transtorno do espectro autista O Tribunal de Justiça do Rio concedeu essa liminar No entanto, assim como outras decisões judiciais, vem sendo descumprida pela operadora do plano de saúde De acordo com o presidente da comissão, deputado Fred Pacheco o grupo vai buscar junto ao judiciário fazer com que a lei e as decisões sejam cumpridas o quanto antes E lembrou que uma das formas de fazer isso acontecer será através de uma possível CPI na Alerje A CPI é um caminho que a gente pode usar para ter de fato uma solução prática nessa questão Eu como presidente da comissão, hoje essa audiência pública tem essa prerrogativa de chamar os convidados alguns não compareceram, então a gente pode usar e vai ser de fato um mecanismo que a comissão vai como presidente eu posso usar de fato para chamar essas pessoas a essa responsabilidade Nós saímos daqui com algumas propostas feitas ao tribunal e ações que vão ser cobradas agora ao Tribunal de Justiça para que as liminares elas comecem a ser de fato cumpridas e as decisões não podem ser desrespeitadas O representante da Qualicorp informou que a empresa é apenas porta-voz desses cancelamentos e que a decisão unilateral de rescindir os contratos é de responsabilidade exclusiva da Unimed Rio Qualicorp exerce um papel de administradora de benefícios, um papel que está ao lado em defesa dos direitos dos consumidores de planos de saúde e que ela está apenas obedecendo as regras contratuais e a legislação vigente E o que nós estávamos discutindo são as questões relacionadas aos portadores e aos autistas E aí então este contrato é um contrato da UBS, que é a União dos Estudantes e que a Qualicorp foi contratada pela Associação Estudantil para fazer a gestão administrativa desse contrato É um contrato que já tem uma data muito pretérita, já chegou a ter 22 mil vidas e ao longo do tempo infelizmente a Unimed acabou celebrando parcerias com outras empresas apresentando um preço mais interessante que esvaziou essa carteira A carteira, como eu disse, já teve 22 mil vidas, hoje teria 1.200 vidas Houve já reajuste de 13% nessa carteira e nós teríamos na última vigência um reajuste de mais de 1.500% ou seja, inaceitável de qualquer ponto de vista Então, muito provavelmente esse tenha sido um dos principais motivos que a Unimed Rio tenha rescindido esse contrato O deputado Brazão, que é autor de projetos de leis em favor da pessoa com deficiência na casa destacou que é preciso compreender as razões por trás desses cancelamentos e buscar aí uma solução conjunta e urgente Para ele, é inadmissível que as operadoras cancelem os planos de saúde dessas pessoas e as obriguem a ficar sem tratamento A família perderam o padrão de vida Muitos ficam desempregados, porque o pai e mãe trabalhavam e o pai ficou desempregado, a mãe ficou desempregada e quando chega lá para ser atendido no plano de saúde, para ser atendido chega lá, está cancelado o plano de saúde Como é que a gente pode fazer um negócio desse? Eles têm que, realmente, eles têm que mostrar o que está acontecendo na empresa se está tendo prejuízo, se não está tendo prejuízo abrir o financeiro, para que a gente possa também aqui buscar também soluções e nós temos que fiscalizar isso que não podemos essas famílias perderem, entendeu? Chegar lá com as crianças, com grau, porque tem vários graus de... Hoje o autismo tem vários graus de autismo e chegar lá, como é que a pessoa trata como é que consegue tratar em casa esse problema que, na vez, uma crise grande, né? É muito difícil A família procura o quê? Procura um profissional E isso, nós estamos aqui na Alerje para isso Para Emanuele Rodrigues Mãe atípica do pequeno Carlos Matheus de 4 anos de idade A Alerje é a única esperança para que o tratamento do seu filho seja retomado Já que até com o liminar nas mãos a Unimed Rio segue negando o atendimento Emocionada, ela lembrou que essa é uma idade fundamental para o desenvolvimento das crianças E, infelizmente, o filho está perdendo essa janela Para quem está no tratamento e vê o seu filho evoluindo, né? E ter isso parado E saber as causas, os prejuízos que ele pode ter porque ele já está tendo Ele já teve o tratamento interrompido já tem três semanas que ele não está tendo nada O meu filho não é verbal Ele não fala, não se comunica Mas eu estava soltando as palavrinhas dele A gente conseguiu desfraudar ele agora com quatro anos Todo mundo espera isso De uma criança de dois anos já Eu fui ter isso com meu filho de quatro anos e meio que ele foi desfraudar Ele já voltou a fazer cocô nas calças Xixi nas calças A selicividade dele aumentou Entendeu? E, assim, em três semanas Alérgia é o único apoio que a gente está tendo no momento Nem do judiciário a gente está tendo Porque eu tenho uma sentença na mão que está sendo descumprida O juiz já foi avisado Do descumprimento A gente pediu a prisão do diretor da Unimed Porque é o que a gente pede Não tem mais o que pedir Multa já está sendo dada Mas não chega no nosso bolso para pagar uma terapia A gente pede a prisão Que é o mínimo nesse momento O deputado Munir Neto Criticou a ausência dos presidentes Das operadoras de plano de saúde Na audiência E reforçou a importância De se instalar uma CPI na casa Para a resolução do problema A gente fica muito triste Assustado com essa situação Precisamos trabalhar A gente marca uma audiência pública como essa Não vem um presidente de plano de saúde Nenhum diretor que resolva a questão Então nós estamos aqui conversando Ouvindo as mães Ouvindo o judiciário A defensoria pública Mas sem ouvir Quem comanda os planos de saúde Nós não vamos conseguir resolver essas questões Então eu vou junto Com outros deputados Entrar com um pedido de CPI Sobre esse assunto Na mesa do presidente Para a gente poder reforçar essa questão Nós precisamos melhorar o atendimento Da pessoa com deficiência Que consegue com muito esforço Pagar o plano de saúde E não está sendo atendida 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 Obrigado.